Oi, cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e o vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que vocês já viram aqui no canal. São algumas coisinhas que eu gostaria de explicar pra vocês, que algumas meninas têm me pedido pra fazer... Ah! Tinha! Opa! Vamos lá! Algumas de vocês têm me pedido pra fazer tutoriais de make pro carnaval, penteado ou coisas do tipo. E eu confesso que a princípio eu pesquisei algumas maquiagens na internet pra me inspirar e fazer pra vocês. Procurei tutoriais de maquiagens diferentes do que estão fazendo agora, pra poder passar pra vocês uma coisa bem divertida e bem legal. Só que tem um pequeno... Não digo probleminha, mas uma coisa que não estava me deixando à vontade em fazer. Bom, como vocês já sabem, eu acredito que todas ou grande parte já sabe, eu sou cristã, né? Sou evangélica. E na minha religião nós não temos o costume de participar dessa festa, que é o carnaval, né? Eu não tenho nada contra quem participa. Se você gosta, por favor, não deixe de assistir o vídeo, eu só tô falando a minha opinião e uma explicação de por que que eu não estou fazendo um tutorial de maquiagem pra carnaval. Então, como eu disse, eu pesquisei alguns tutoriais pra fazer alguma maquiagem pra vocês, só que eu não estava me sentindo à vontade com a ideia de fazer uma coisa que... Eu não participo, eu não gosto. Sim, é... A princípio eu iria fazer, mas a ideia de fazer não estava me deixando tranquila, se é que vocês me entendem. Então, eu decidi não fazer, justamente por isso, porque eu não estava tranquila em fazer. Eu tinha pensado em fazer alguma coisa e passar pra vocês, olha, gente, eu não gosto, eu não curto, eu não participo dessa festa, mas ia trazer uma dica pra vocês que vocês gostassem e que vocês pudessem participar, né? Se vocês gostam do carnaval. Só que eu ia estar indiretamente participando do carnaval, porque uma maquiagem que eu fizesse, se você fosse reproduzir, você se inspirou em mim, então eu ia estar indiretamente participando disso e o meu coração não estava tranquilo em fazer, em participar disso, tá? Bom, eu não critico quem goste do carnaval, pelo contrário, tenho e conheço vários amigos, várias pessoas que gostam do carnaval, que já participaram de desfiles e tudo mais, mas eu não me sinto à vontade, sabe? Eu não gosto de carnaval, eu acho que é uma festa muito bagunça, sabe? E, assim, é minha opinião, tá, gente? Não me crucifiquem, não cliquem mãozinha pra baixo, mãozinha pra cima em todo tempo. Tá? Então é isso, amores. Eu acho que se você gosta de uma coisa, se você se sente bem em fazer, você pode fazer tranquilamente. Mas eu não me sentiria bem vindo aqui fazendo um tutorial pra vocês de uma coisa que eu não acredito. Uma coisa que eu acho que tem que ter muito aqui no canal, que tem que ter muito no blog, são os meus princípios. E esse é o meu princípio, de não curtir o carnaval, de fugir dessas coisas. E eu acho que não seria legal pra mim e eu não ficaria bem comigo mesma em trazer isso pra vocês, tá? Se você gosta, não deixa de fazer. Ah, só porque você me acompanha e eu não fiz um tutorial de maquiagem pra carnaval, não se desespere, não fique triste. Por favor, vai aqui no YouTube, coloca lá, maquiagem de carnaval, procura tutoriais na internet. Eu vi maquiagens lindas, lindas mesmo, que várias meninas fizeram e que você pode usar se você gosta. Você pode usar até mesmo numa festa fantasia que não seja de carnaval, se você também, como eu, não gosta do carnaval. E eu não falo isso somente pela minha religião, tá? Por favor, não pensem que eu estou tentando ditar uma coisa aqui pra vocês. Eu falo isso, além da religião, eu falo de não gostar mesmo do carnaval. De perder esse tempo. Pra mim é um pouco de perda de tempo, tá? Me julguem. Mas é isso, amores. Se você gosta, por favor, procure, tá? Maquiagens post. Eu vou adorar curtir e comentar. Porque eu acho que as pessoas, elas se... Se dedicam a fazer uma maquiagem muito elaborada. E eu, amante de maquiagem do jeito que eu sou, amo ver maquiagens bem trabalhadas, como essas que fazem no carnaval, tá? Mas não por ser do carnaval, por ser uma maquiagem bem trabalhada mesmo. Então, se você gosta, procura um tutorial, vai, faz, arrasa e participa do jeito que você gosta, tá bom? Minha posição é essa. Se você, assim como eu, não gosta de carnaval, não só por questões religiosas, mas de não gostar da bagunça, que é muita muvuca, tira esses 4, 5 dias que você tem pra cuidar de você, mulher. Vai arrumar cabelo, vai fazer unha, vai fazer um espadei, assiste série, lê livro, vê filme, passeia, curte com a família, com o namorado, com o marido, seja lá quem for e usa esse tempo de feriado como um tempo pra você, pra você cuidar de você, pra fazer coisas que te deixam feliz, tá? Porque nem todo mundo gosta do carnaval, né? Nem por, não só por princípios religiosos. Muita gente prefere descansar, ficar tranquilo, aproveitar esse feriadão no começo de ano pra relaxar, pra pegar o pique pro ano inteiro. Então, vai viajar, conheça lugares novos, fuja da bagunça se você também, assim como eu, não é fã do carnaval, tá bom? Bom, gente, eu gostaria de agradecer a Fernanda Medeiros, do blog Papo Rosa. Um beijo, Fezinha, que ao fazer esse vídeo eu pedi a opinião dela. Quer dizer, ao fazer, não. Quando eu decidi fazer esse vídeo, eu pedi a opinião dela e ela me ajudou muito. a estar preparada pro que poderia vir depois desse vídeo. Eu gostaria de agradecer também a minha madrinha, amiga, leitora, cheirosa, Tamires. Um beijo, Tami, tô com saudade. Que ela foi a primeira pessoa que quando eu decidi fazer o vídeo eu perguntei e ela me acalmou, ela me apoiou em fazer. E gostaria de agradecer também o meu marido, lindo. Um beijo, amor. Que também me apoiou e deu a opinião dele sobre o assunto. e disse que também me apoiaria se eu decidisse gravar esse vídeo. Tá bom, amores? Então é isso, esse vídeo é bem curtinho. É mais pra deixar uma explicação, né? Que o porquê eu não fiz um tutorial de make pro carnaval. Eu tinha até dito pra algumas pessoas que eu iria fazer. Mas como eu falei, eu não estava tranquila e decidi. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo e o propósito dele, tá bom? Nosso canal não é um canal pra falar de questões religiosas e tudo, mas são os meus princípios e eu acho importante colocá-los aqui também. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha pra eu saber que você gostou e me ajudar na divulgação. Se você chegou agora e não sabe nada do que está entendendo, quem é essa pessoa que está garelando com vocês, clique aqui em inscrever-se e veja os outros vídeos do canal que você vai receber tudo em primeira mão. Comenta aqui embaixo se você, assim como eu, não gosta de carnaval, o que você vai fazer nesse feriado. Me indique livros, séries, filmes pra ver, assistir e ler. E compartilha muito esse vídeo, tá bom? Nas redes sociais, compartilha lá com os amigos de vocês que também não gostam de carnaval. Ou até aqueles que gostam pra parar pra refletir um pouquinho que dava pra aproveitar esse feriado de outro jeito, tá bom? Então é isso, meus amores. Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!